Baixo, aqui atrás, Humberto, Jorginho pisou no chute, a bola sobrou para o Jorginho, passe, Jabá, não conseguiu concluir. A equipe do Cascavel, o que é favorável é o Atlântico, que joga esperando, joga aguardando e jogando no erro. Vamos ver o contra-ataque, é o chute de longe, a bola quase escapou do Jackson. Quem marca mais é o Atlântico, o Cascavel vem para cima, tenta crescer um pouquinho no jogo. Está jogando em casa, Johnny, errou, onde não pode, olha o contra-ataque, Grilo bateu para o gol, espalma o goleiro André Deco. Carlão, daí Carlão, bateu forte, briga ali com o Humberto, achei que foi pau, a arbitragem mandou seguir. Olha o contra-ataque do Cascavel, 3 contra 1, Jorginho pisou, Rony bateu em cima do Silva. Cascavel Futsal respeitando o pedido do técnico Cassiano Clay, vamos chegar mais com paciência, olha o chute. Pega, Jackson, olha o Gessé na ala, bom passe para o Barbosinha, bateu para o gol, chega o Rony, também estava por ali o André Deco. Do Dieguinho, o passe é que não foi legal, Carlão recupera, vai bater Carlão, bateu para o gol, quem estava lá. Olha o drible do Humberto, o Jackson tirou agora com as pontas ali dos dedos. Bom passe do Deco, não tinha porque ele bater para o gol de primeira também, que se a bola explode na barreira, de repente dá um contra-ataque.